Fala galera, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos para mais um comparativo, desta vez, elefone P8 vs Verne Mars Pro. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o elefone P8 rodando o Android 7.0, e do lado direito temos o Verne Mars Pro rodando o 7.1. A tela dos dois é muito parecida, é até mesmo da mesma fabricante, da JDI. A tela dos dois possui 5.5 polegadas, resolução 1080p, tecnologia IPS e um PPI de 401. Só muda a proteção, que no caso do elefone P8 não existe, e no caso do Verne Mars é a Gorilla Glass 3. O processador é o mesmo nos dois, é o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz para tefas pesadas, e 4 de 1.6 para tefas mais leves e deixar o celular em standby. A GPU é a Mali T880. A câmera traseira do elefone P8 é fabricada pela Sony e a frontal pela Samsung. A traseira possui 21 megapixels e a frontal 16. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps e vale lembrar que ele tem flash tanto na parte da frente quanto na parte de trás. O Verne Mars, por sua vez, possui uma traseira fabricada pela Sony e uma frontal pela própria Verne. A traseira possui 3 megapixels, que na verdade são 8 e tem interpolação para 13, e a frontal possui 5, que na verdade são 2 e possui interpolação para 5. A resolução traseira consegue gravar é de 1080p a 30 fps e só possui flash na parte traseira. Ambos os celulares possuem 6 GB de memória RAM, numa frequência de 1600 MHz, do tipo DDR4, uma memória interna de 64 GB expansível, no caso do telefone P8 até 128, e no caso do Verne Mars até 256. Ambos os celulares usam um esquema de baia híbrida, ou seja, você não consegue usar 2 chips e um cartão de memória ao mesmo tempo, você vai ter que abrir mão de um. Ou você abre mão do cartão SD e usa 2 chips, ou você abre mão de um chip e usa um cartão SD. O Bluetooth é o 4.1 no caso do P8 e o 4.0 no caso do Verne. O Wi-Fi nos dois é o ABGN 2.4 e 5 GHz, e os dois usam o GPS, a GPS GLONASS, e 4G que funciona no Brasil em ambos os celulares, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos são idênticos. Eles possuem o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de luz e a bússola. Na parte de bateria, o telefone P8 possui uma bateria fabricada pelo próprio telefone de 3600 mAh, a entrada de energia dele de 5V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Enquanto o Verne Mars usa uma bateria fabricada pela própria Verne de 3500 mAh, só que ele usa um sistema de Quick Charge diferente, ele usa o V Charge, ele consegue atingir 12V 1.5A no seu ápice do V Charge, que carrega o celular bem mais rápido que no caso do telefone P8. A bateria não é removível no Verne Mars. Na parte de design, temos os botões físicos no caso do P8 e os botões virtuais no caso do Verne Mars Pro. O telefone do P8 é todo feito em metal, possui o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e vermelho e pesa 186g. Enquanto o Verne Mars possui o corpo também feito em metal, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores cinza e preto e pesa 161g. Chegamos na parte mais importante talvez, que é o valor e o custo-benefício de cada um. O telefone P8 está sendo encontrado por R$ 730,00 nos links aqui da descrição. E a nota de custo-benefício dele, que vale lembrar, é a nota do Dantutu dividida pelo valor do aparelho, é de R$ 730,00, ok? E o Verne Mars Pro está sendo encontrado por R$ 640,00, também nos links aqui da descrição. E a nota de custo-benefício dele ficou relativamente mais alta, R$ 125,00. E também naquele esquema de pegar a nota do Dantutu e dividir pelo valor do aparelho, ok? Vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição. E vamos à parte final do vídeo, para quem já é inscrito no canal viu que essa parte mudou, e eu mudei para deixar ela mais objetiva, já que eu percebi que não estava tão objetiva como ela era antes, ok? Aqui no meio eu separei 7 pontos, dos 10 que eu apresento no vídeo, que são os pontos que dá para definir se ela ganhou ou não. Já que os outros 3, que é Android, Design e os sensores, é algo muito pessoal, depende da sua usabilidade, então não dá para definir muito bem eu, se ganhou, isso vai depender de você, ok? Vamos lá, os pontos são tela, processador, câmera, RAM e ROM, ROM para que não saia a memória interna, conectividade, bateria e o custo-benefício. Bem, vamos lá, começar pela tela. O Elefone P8 perdeu, já que ele não possui proteção na tela, enquanto o Verne Mars possui a Glória Glass 3, só isso, já que as telas são iguais. O processador deu um empate, já que é o mesmo processador, então não vou nem me aprofundar nisso. A câmera do Elefone P8 ganhou, já que dá um baile nas câmeras do Verne Mars, as câmeras do Elefone P8 são super melhores do que a do Verne. Na questão de RAM e ROM, o Elefone P8 perdeu por um simples motivo, já que os dois são iguais também, possui 100GB, 1600GB de DDR4 e 64GB de memória interna. Por que ele perdeu então? Porque a capacidade de expansão dele é de apenas 128GB contra 256GB do Verne Mars Pro, pode ser inútil para algumas pessoas, mas querendo ou não, o Verne ganhou nessa. Conectividade. O Elefone P8 ganhou, só por causa do Bluetooth, que é o Bluetooth 4.1, enquanto o Verne Mars usa o 4.0 e só isso, já que a conectividade também são bastante idênticos. Na questão de bateria, bem, essa teve um ponto bem mais diferente, digamos assim, já que o Elefone P8 sim, possui 100mA a mais que o Verne Mars, só que o sistema de carga rápido da Verne é muito superior ao que o Elefone P8 usa. Como vocês viram, ele tem bastante voltagens e amperagens para carregar o celular muito mais rápido do que o Elefone P8 consegue. Então, ele ganhou por causa disso. Do que o Richard, que é muito melhor, muito superior ao do Elefone. E vamos ao último, que é o custo-benefício, como vocês acabaram de ver. O Elefone P8 perdeu com alguns pontos, sim, mas perdeu. Então, o placar ficou de 4 pontos positivos para o Verne, contra 2 pontos positivos para o P8. Então, querendo ou não, o Verne Mars, logicamente, ganhou do Elefone P8, seguindo esses 7 pontos que eu defini. Mas aí, você compraria qual? O Elefone P8 ou o Verne Mars Pro? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada, ok? Então, foi isso, pessoal. Se você gostou do comparativo do Elefone P8 versus o Verne Mars Pro, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. E aí, o que você achou do novo sistema de pontuação que eu desenvolvi? Gostaram? Dá a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.